Olá pessoal, eu sou Eliane Mariucci, psicóloga e sexóloga, e estou aqui hoje para falar do que é necessário para se ter um orgasmo feminino. Primeiramente, para se ter um orgasmo, é necessário que você esteja num ambiente descontraído, limpo de qualquer interferência. Então desligue seu celular, de preferência coloque uma musiquinha, tranque a porta do seu quarto e fique com você. É muito importante que você fique concentrada em si mesmo, que não fique pensando em outras coisas. Se permita isso, se dê de presente esse momento. Para ter um orgasmo, seja ele sozinha, ou com parceiro, ou então com um vibrador, ou com sua própria mão, não importa a forma com que você vai ter esse orgasmo. O importante é que você busque o autoconhecimento, ou seja, explore o seu corpo se tocando, você com a sua própria mão, com as diferentes formas de se tocar, sejam elas circulares ou com algum movimento específico, ou então toques mais leves, toques mais fortes. Tudo isso, você que vai experimentando conforme o teu ritmo, conforme aquilo que você está sentindo. Outra coisinha é que você vá para esse momento pensando em se dar prazer e não estar pensando em buscar o orgasmo, porque o orgasmo ele se torna uma consequência daquilo que você faz com o teu corpo. Não se sinta culpada, tá bom? Porque é muito bom estar com você. É gostoso, é prazeroso. Curta isso. Esqueça de qualquer comentário que você já ouviu, que te atrapalha, de qualquer mensagem negativa. Pense somente no prazer. Conforme você vai se tocando, se explorando, essas sensações de prazer, elas vão aumentando cada vez mais e a sua excitação fica num nível bastante alto, até que você chega no ápice, então, dessa relação consigo mesmo, ou então, né, diante do parceiro. E aí você vai ter uma expressão do seu orgasmo. Umas mulheres gemem, outras choram, outras riem. Cada uma reage de uma forma. Conforme tudo que aprendeu lá atrás, nesse momento do orgasmo, vem uma situação que ela não controla muito. Ela simplesmente responde a tudo isso de uma forma muito única. Essa é você. E aí, quando esse orgasmo acaba, cada uma tem uma reação muito particular. Umas querem ficar quietinhas, só sentindo as últimas sensações desse prazer. Outras, então, ainda estão muito excitadas. E aí, que se continuar a relação, vão ter mais orgasmos. O que nós chamamos de orgasmos múltiplos. À medida que você vai fazendo esse exercício, que é interessante fazer umas duas a três vezes na semana, repetir esse ato de carinho com você, no sentido, realmente, de estar fazendo um exercício com você mesmo. Porque nós temos que lembrar o quê? Que você está em busca de um orgasmo. Algo que você, na verdade, tem que construir com você. Porque se ele não aparece ainda, alguma barreira você está tendo. E essa barreira está na tua história de vida. Alguma coisa que não foi bem conduzida, alguns tabus, falta de orientação, uma falta de educação sexual. Enfim, algum conteúdo faltou para que você não conseguisse, ou não conseguiu ainda ter esse orgasmo. Mulher, então, se você ainda não conseguiu atingir o orgasmo, a responsabilidade inteiramente de buscar é tua. Independente de por que você não tem. Mas é você que tem que correr atrás e fazer essa construção. Ok? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Deixe seu like aí, se você gostou. Caso não tenha gostado, deixe uma crítica que a gente possa melhorar, que a gente possa trazer outros assuntos do teu interesse. Deixe sugestões. Ok? Tchau!